Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talitacume, levanta, menina Talitacume, levanta Tem vida, tem vida Tem vida, tem vida Tem vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Traz vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Obrigado.